Então, eu vou apresentar um projeto que eu e o Plínio, que era o meu amigo que estava aqui e já foi embora, a gente desenvolveu como projeto final para o curso que o Turicas e o Pedro deram para a gente, pelo Night Center, e é um programa, deixa eu passar aqui, é um programa em Python, que pega dois arquivos em TXT e transforma em um só em CSV, só que esses arquivos em TXT são bens declarados de candidatos e os dados pessoais dos candidatos declarados no TSE, e o intuito é devolver para o usuário um arquivo em CSV que ele possa fazer comparativos de tamanho dos... tipo, ai meu Deus, quantidade de bens que cada candidato tem. Então, a gente começou... na verdade, esse projeto surgiu porque o Plínio queria fazer uma pauta da variação de bens dos vereadores de Curitiba, e você acessando pelo DivulgaCAN de Contas, você tem esses, só que muito parecido com o que o Alex estava falando, você tem que ficar clicando em um monte de coisa, e isso é muito chato. Então, por que não resolver automatizar isso? Só que para você automatizar isso, na verdade, assim, aparece assim a página de cada candidato, por exemplo, eu peguei da Noemia Rocha, e daí teria que dar Ctrl-C, Ctrl-V em cada valor, fora nome, enfim, isso é muito chato, né? Então, a gente resolveu pegar e automatizar isso. Como que a gente fez isso? Pegando os dados do repositório de dados eleitorais do TSE, só que tinha uma dificuldade, vocês podem ver que tem o bens de candidatos, e daí a gente pensa, não, ok. Só que ali não tem os nomes dos candidatos, tem só um código correspondente. Então, a gente precisou pegar o arquivo dos candidatos, que tem o nome e tem o código, e pegar o arquivo dos bens, que tem o código e tem os bens declarados, e cruzar. E é isso que o nosso código faz. Ele começa perguntando para o usuário de que ano eleitoral que ele quer consultar, pergunta qual que é a função, enfim, e ele faz essa junção em pandas. E o resultado é uma tabela, assim, até abri em SQLite, para ficar mais bonitinho, mas que você tem os bens do candidato e o nome, que era essa dificuldade. e o que você consegue gerar no final é, por exemplo, um infográfico estilo Guilherme, bem bonitinho, com a variação, ou enfim, se você quer consultar cada um. E é isso aí. Foi super alto. Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Ramiro. Eu falei agora há pouco, eu sou um programador Python, comunidade Python. Vocês precisam ouvir falar da palavra de Python. Gente, muitos problemas que vocês estão enfrentando vocês conseguem resolver com Python. Python é quase o inglês. E eu hoje vim aqui um pouco para falar sobre a conferência latino-americana de Python científico. O Python científico, ele usa dados, óbvio, mas para fazer análises científicas mesmo. Então, a gente vai ter uma conferência em agosto que chama SciPy latino-americana. A gente quer que venha muita gente da América Latina para cá falar sobre Python científico, mas a gente também quer gente daqui que tenha cases, etc, para falar sobre Python científico ou sobre qualquer tema que vocês quiserem. e se vocês não quiserem falar sobre nada, vocês podem ir assistir. Eu participo dessa comunidade há muito tempo e, além de todas as coisas, a gente é amigo. Então, a gente está aqui não só para falar de dados, nem só para cerveja, mas para fortalecer a amizade. Eu espero que vocês comecem a curtir essa comunidade e que a gente consiga fazer muitas coisas juntos. Eu tenho percebido, mudando um pouquinho o foco do tema da palestra, que é a SciPy, muitos esforços de grupos isolados que têm intenções parecidas. E a gente precisa se juntar e fazer coisas maiores com essas informações que a gente tem e com as informações que a gente quer descobrir ainda. E que a gente quer que libertem mais informações ainda. Então, espero que vocês tenham curtido hoje esse dia e espero que vocês também comecem a entender essa dinâmica de colaboração e de amizade, de, enfim, networking amigável, não networking apenas de negócios, mas networking amigável. Então, amo vocês, espero que vocês sempre estejam aqui e em muitos outros lugares e curtindo com a gente esse momento aí. Valeu! Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Eduardo Stalin, já me apresentei. Não sou mais um recém-chegado do Rio, apesar do sotaque, e nascido aqui, apesar do sotaque também. E é verdade, não rio. Bom, eu vim aqui apresentar para vocês, o Ramiro já fez uma pequena apresentação da comunidade Python. A comunidade Python tem algumas iniciativas que eu acho bastante interessantes, são iniciativas mais lúdicas, que a gente separa um tempo para não pensar em trabalho, em fazer grandes coisas, grandes sistemas e tal, ou ser o novo campeão e o, sei lá, o novo Bill Gates ou Mark Zuckerberg. Eu acho que a ideia do Python não passa por aí. Bom, a gente faz uma oficina de programação chamada Dojo. O Dojo é uma oficina de programação coletiva, você não precisa levar seu computador. As pessoas programam um piloto, um copiloto e a plateia, e vão se revezando entre piloto, copiloto e plateia. É uma coisa muito legal que desde as pessoas mais iniciantes até os mais avançados conseguem discutir problemas interessantes e tal, mas nenhum deles é ligado a trabalho, são coisas mais lúdicas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Bom, a gente já resolveu o problema de caixa eletrônica, qual é o menor número de notas, maior número de notas. Fiz Buzz, que é igual o Silvio Santos lá, o Papimpom, sei lá, prego, não sei como é que o Silvio Santos fazia isso. Jockey Po também é outro problema interessante. Língua do P, que foi um problema que deu meio errado. Lúquensei, que eu não lembro o que é, cartão magnético, também não lembro o que é. Não lembro nada. O que eram os pontos magnéticos? São coisas bem legais e que vão abrindo a sua cabeça para essas coisas, por exemplo, trabalhar com dados. O problema de magnético, por exemplo, é o problema de pontos que são mais próximos um ao outro e tal. E quando você vai trabalhar com dados, às vezes você precisa disso e você lembra de um negócio que entrou para a sua cabeça de uma forma mais lúdica. Uma outra coisa que a gente faz também na comunidade de Python são as Lightning Talks. A gente tenta fazer em todos os eventos as Lightning Talks. Esse é um momento muito interessante, muito importante da comunidade. Eu acho que é dessa maneira que a gente consegue estreitar laços, conhecer pessoas novas, saber o que o outro faz e tal. Mas no sentido de, ao invés de saber do trabalho ou de alguma coisa assim, é saber o que é aquela pessoa mesmo. Eu acho que ela é até um pouco mais do que amizade. É uma coisa um pouco mais filosófica. Alguma coisa está sendo preparada esse ano para a gente entender essa filosofia de como funciona na comunidade de Python esse estreitamento de laços. A gente está chamando o pessoal que trabalha com jornalismo. Acho que Python é uma linguagem que é tranquila de aprender, é muito acessível. E por isso a gente faz as Lightning Talks, faz esses Coding Dojos, para que as pessoas não tenham a ideia de que é um bando de nerd que está ali programando igual maluco, não sei o que. Às vezes a gente é meio assim mesmo. Mas também a gente somos pessoas legais. PythonSul 2019. E em 2019 a gente vai fazer a PythonSul aqui em Curitiba também. Quanto tempo eu tenho? Um minuto e vinte. Tá. A gente vai fazer a PythonSul aqui em Curitiba, que é o momento em que a comunidade de Python, os programadores Python, e não programadores Python também, às vezes músicos, etc. Direito. Pessoal do direito aparece. Nesse caso é o pessoal do sul. Bom, a gente tem a Python Brasil também, mas a gente vai fazer o evento do sul em Curitiba. Sobrou para a gente, porque o primeiro foi em Caxias, o outro foi em Floripa e agora sobrou para o Paraná. Ou a gente fazia aqui, que tem uns dois, três gatos pingados, ou a gente fazia em Pato Branco, só tem um. Então, sobrou para nós. E a gente espera que todos apareçam. Inclusive nos Coding Dojos, a gente vai tentar divulgar os Coding Dojos quando acontecerem. A gente tenta fazer de duas em duas semanas, de 15 em 15 dias, para que o pessoal também aprenda a programar, saiba o que é programação e entenda que os programadores não são ogros, não são trolls, não são elfos. E depois do dojo tem o pós-dojo, que é o tempo que o pessoal toma cerveja. A gente inclusive tem um rapaz aqui bem novo, que a gente está desvirtuando a cabeça dele no pós-dojo. E é isso, programem e entenda que os programadores não são ogros. A gente tem um rapaz na café. Na verdade, eu tenho outro lado da engenharia da computação. Durante o meu curso, no último ano do curso, para vocês terem uma ideia de como eu emergir nesse lado de dados, em 2011, durante o Rock in Rio, a Heineken fazia uma promoção, que você abria a tampinha, e na tampinha havia um código que você cadastrava no site da Heineken para concorrer a ingressos do Rock in Rio. Eu, nessa época, era DJ de uma balada aqui de Curitiba, e essa balada trabalhava com 600, 700 garrafas de Heineken por dia. Basicamente, o que eu fazia? Eu pedia para todo mundo recolher todas as tampinhas, eu pegava todas as tampinhas de madrugada, 3, 4 horas da manhã quando eu chegava em casa, virava todas elas para cima, tirava uma foto, passava a foto num OCR, ou seja, num script que pegava as letras que estavam gravadas na tampinha, ia dormir... Pouco nerd, pouco nerd, pouco nerd! Mas a letra é que eu ia dormir e o meu programa ficava cadastrando as tampinhas no site da Heineken. Conclusão, com esse pequeno trabalho que eu tive, eu ganhei um par de ingressos com o setor VIP no dia do hoje é dia de Rock BB, fazer o que, né? Mas essa foi a minha iniciativa e foi quando eu iniciei a trabalhar com dados. Depois disso eu me formei, entrei na IBM, fiquei 5 anos na IBM trabalhando com dados, principalmente na área de Big Data, e não era pouca coisa, assim, quando a gente fala em Big Data a nível de IBM, o que eu era responsável lá na IBM, questão de preços e precificação e custo de produtos, era mais ou menos, para dar uma ideia para vocês, fazer 10 mil a 20 mil linhas de dados por segundo. Então era um volume muito alto de dados e a gente era responsável por cronometrar esses dados e verificar quais dados estavam fora do padrão e, ao mesmo tempo, saber que esses dados podiam prejudicar, em questão de minutos, a venda de 100 mil, 200 mil, 500 mil dólares. Então essa era uma parte muito grande que eu trabalhei na IBM. Durante meu trabalho na IBM eu fiz uma pós-graduação em MBA e Business Analytics, então voltada para esse lado de dados já. Fiquei 5 anos na IBM, saí da IBM e agora trabalho como analista de qualidade de dados na ExxonMobil, que é mais conhecida pela ESSO aqui no Brasil, que presentei a todos vocês que apareceram nas apresentações. Por que eu estou aqui agora, nesse momento? Eu acho que eu trabalho muito para empresas privadas, obviamente eu não posso abrir nenhum desses dados por questões de confidencialidade, mas eu gostaria muito de entrar nesse setor de empresas públicas, de abrir dados, de fazer ETL, de poder pesquisar, poder aprimorar, poder ajudar todos vocês a buscar mais esses dados. Eu tenho um pezinho no jornalismo, confesso, em outubro do ano passado eu tive a oportunidade de ir para um encontro de jornalismo da Piauí Global News e, por incrível que pareça, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para a ministra Cármen Lúcia. E naquele momento, quando eu fiz aquela pergunta, eu fiquei maravilhado, não por ser a ministra, não por, independente das vertentes políticas, mas por eu estar ali, uma pessoa normal, uma pessoa que saiu de Curitiba, foi até São Paulo, de repente estava no encontro com a ministra, de repente estava lá fazendo uma pergunta para a ministra, então isso me abriu as portas para o jornalismo e é uma área que eu tenho muito interesse, é uma área que eu tenho vontade de apresentar, carregar dados, poder trabalhar com isso, independente de vertentes políticas, vertentes econômicas. Hoje, falando em economia, eu sou aluno de ciências econômicas, tentando cada vez mais abrir meu horizonte, então espero que vocês possam entrar em contato comigo. Novamente, meu nome é Luiz Fernando Padilha, é só procurar no Facebook, ou arroba luizpdlh, ou padilha sem as vogais, para quem for mais de TI. Então, possam me procurar e conversar comigo, eu estou disposto a ajudar todos vocês no que for preciso, porque acho que é importante para a gente mover para a frente o nosso país. É isso aí, gente. Obrigado. Então, gente, como eu estava falando, eu sou aluno da Federal, eu curso ciências sociais, mas eu fiz um curso técnico em desenvolvimento de sistemas antes. E foi uma trajetória muito engraçada, porque eu cheguei no primeiro semestre pensando, nossa, não aguenta mais esse negócio de ficar programando esses sistemas que eu vou fazer agora, vou ir para as humanas. Daí eu entrei num elevador, num evento de sociologia e política, e tinha uma moça reclamando que, ah, essas coletas que a gente passa horas fazendo, meu estigmatismo, não aguento mais essa dor de cabeça. Se a gente tivesse uma forma automatizada. E eu estava com um amigo que era da pós-graduação também, e eu perguntei para ele, tipo, do que que se trata essa questão? E ele me explicou mais detalhadamente, e ele falou de R, eu comecei a estudar R, eu comecei a ajudar ele com coletas de Twitter e coletas de Facebook. E aí eu fui corrompido pelo Luiz, porque ele falou, ah, Python, não sei o que, Python é mais eficiente. Daí eu comecei a ter os problemas com R, eu fui do Python. E tem dois anos mais ou menos isso agora, e eu estou pesquisando jornalismo político e eu estou bem nessa parte de coleta de dados e tentar trabalhar com o máximo de dados, que a maior parte das pessoas acaba não conseguindo ter acesso por não ter esse recurso. e utilizando essas ferramentas para conseguir extrair as respostas da forma mais diferenciada que eu posso. E eu estou indo desde o jornalismo político até começar a pesquisar, tentar extrair fatores não racionais de decisão de voto e financiamento. E quem tiver interesse em conversar sobre qualquer uma dessas coisas, eu tenho interesse em também participar dos projetos de vocês. É isso. Eu sou o João, trabalho na Gazeta do Povo como colunista político, há quatro anos também estou no Livro.jo. E no jornalismo político, a gente começou, junto com o Zé, a perceber que tinha muita base de dados sendo publicada. E aí começa a vir uma angústia maior de não dar conta das bases que estão publicadas. Eu digo, porra, tem tanta coisa publicada e eu não consigo dizer. Aí você começa a entrar numa viagem, assim que é, a grande dificuldade é representar. Então eu vim aqui com um propósito meio de quem já tomou alguns chopes, que é ler um conto, ler um conto do Jorge Luiz Borges, que chama Do Rigor na Ciência, que eu acho que explica um pouco essa angústia que a gente tem de tanto dado e essa dificuldade de dar significado aos dados que a gente tem. Então é assim. Naquele império, a arte da cartografia logrou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. Menos adictas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e, não sem piedade, o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país, não há outra relíquia das disciplinas cartográficas. Então, assim, de todos esses dados, se a gente não conseguir extrair significado, vai virar mapa de nada. Vai ser um para um e a gente não vai conseguir dar conta das coisas. Então, acho que essa é a principal para a gente que é jornalista, que precisa entregar uma manchete, que precisa pegar esses dados todos e conseguir imprimir 70 caracteres numa manchete. Acho que essa é a função principal, é conseguir extrair disso o significado, entender desse monte de número, desse monte de... que é um toró de coisas, tirar disso alguma coisa que faça sentido para a gente e para quem lê e para ajudar as pessoas a entenderem o mundo, que é a função dos mapas, a função é representar. Se a gente não conseguir representar, se a gente não conseguir abstrair, meio que não adianta nada. Então, só isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado.